E a partir de agora você terá aqui na Brasil TV News dicas e cursos online que eu mesma irei preparar para você. Seria interessante, sim, aprender a diagramar o seu próprio jornalzinho, a sua revista, aprender a fazer pequenas edições, fazer um post no Craigslist com fotos e vídeos e adicionar um template charmoso, aprender a fazer, por exemplo, um cartão de visita, design simples, como banners, aprender a fazer mixagem de som e até mesmo dicas de massagem. Cursos online são muito mais simples porque eles te dão passo a passo de como você deve fazer a coisa. Então é muito mais fácil de se aprender. Olá, o mundo virtual hoje é a bola da vez. E quem não está no mundo online está, digamos, meio que fora de moda. Pode-se fazer quase tudo pela internet. Pode-se namorar, casar, fazer negócios, vender produtos, fazer amigos, enfim, tudo o que você quiser. E também as pessoas estão mais acostumadas a ler jornais, revistas e assistir TV pela internet. E sabe o que está na moda? Ter um site. Quem não quer ter um site? Ou melhor, um blog pessoal ou profissional? O blog, ele é gratuito. Então você não precisa ter todo final do mês uma conta para pagar. Tem muita gente que não sabe fazer um blog, apesar de ser uma coisa tão simples. E foi pensando nisso que eu preparei uma aula especial para você te ensinando passo a passo, virtualmente, como criar o seu próprio blog. É, e você pode adicionar vídeos, fotos, slideshows, enfim, o que você quiser. Você verá que não é nenhum bicho de sete cabeças. A nossa aula será dividida em duas ou três partes. Para não ficar assim tão longa. Vamos começar? Então vamos à nossa videoaula. É necessário que você esteja conectado à internet. Vá no browser do seu computador e digite www.blogger.com. Abrir essa tela. Se você não dispõe de uma conta no Google, você poderá abrir uma no Gmail. Mas se você utiliza sua conta no Gmail, para acessar o Orkut, ou qualquer outro serviço do Google, também serve. Esse blog eu estou fazendo para uma amiga. O projeto dela é o One Can Talk. Eu já configurei uma conta no Gmail para ela e dei uma senha provisória, que depois ela pode trocar. Mas como a WebTV é em português, vamos mudar a linguagem aqui para português. Agora vamos lá. Vou entrar com a senha dela, provisória. Iniciar sessão. Já está aqui o nome do e-mail. Já está o nome dela, porque eu tinha colocado antes, quando eu abri a conta. Mostrar nome. Esse aqui vai ser o nome do blog. Então, como o nome do projeto dela é esse, eu vou utilizar o mesmo nome. Women Can Talk. Ok. Você vai aceitar os termos e continuar. O título do blog. Vai ser o mesmo. O título é Women Can Talk. Aqui, o endereço do blog. Vamos tentar o mesmo também. Vamos verificar a disponibilidade. Espero que tenha. Opa! Que sorte! Esse endereço está disponível. Muito bem. Vamos em continuar. Muito bem. Agora vamos selecionar o modelo. Escolher essa cor. Depois, qualquer coisa pode trocar. Viu? Continuar. O blog está criado. Vendo como é que é fácil? Vamos começar. Esta é a área de edição. Você pode inserir vídeos, imagens, links para a internet. Enfim. Vamos inserir aqui uma imagem dela. Eu já deixei aberto no browser. Aqui, algumas fotos dela. Vamos escolher essa aqui com o marido. Esquerda. Foto grande. Você tem que carregar a imagem. Concluir. São códigos em HTML. Vamos dar aqui um título. Apresentação do projeto. Apresentação do projeto. Ok? Você visualiza a foto. Como a gente colocou à esquerda, você pode redigir o texto aqui. Vamos copiar e colar aqui. Só colocar a peça. Eu estou em inglês. Aqui você pode fazer o que você quiser. Brincar à vontade. Colocar esse retinho. Você pode trocar a cor. Enfim. Colocar em negrito. Mudar o tipo de letra. Publicar a mensagem. Olha só. E vamos visualizar o blog. Olha só. Ficou. Você quer adicionar outra mensagem. Vídeo, fotos, enfim. Vamos lá. Para vídeos, você adiciona por aqui. Mas ele tem que estar no HD do seu computador. Como a maioria das pessoas não tem vídeos no HD. Geralmente elas pegam do YouTube. Eu vou colocar aqui. Editar HTML. Então, eu já deixei minha página do YouTube aberta. Vamos aqui, por exemplo. Esse vídeozinho aqui, que não tem som. Vai ser mais fácil. Aí você vem aqui. Ok. Vai abrir aqui as especificações do layout. Eu vou querer dessa cor, já que é a cor do site dela. Então, vamos selecionar. Copiar. Vou parar aqui. Voltar para o blog. E jogar aqui o vídeo. Vou dar uma dicasinha para vocês. Vocês querem centralizar? Basta você abrir aqui. Botar center. Fecha. Tudo que você abre, você tem que fechar também novamente. Então, você vai repetir esse processo. Colocar aqui no travessão. E colocar center. Para que o vídeo fique no meio. Vamos botar aqui o nome. Vídeo do projeto. Depois ela muda tudo isso. Ok? Publicar a mensagem. Agora, vamos personalizar. Tipo de letras e cores. Você pode vir aqui. Trocar à vontade. Aí ele aparece na sua tela aqui. Você vai brincar, por exemplo. Você quer trocar esse verde aqui. Está muito escuro. Você prefere um verdinho mais claro. Vamos lá. Está vendo? Já entrou um verdinho mais claro. Antes de qualquer coisa, fazer, salvar as alterações. Aí sim. Depois você pode visualizar o blog. E personalizar novamente. Vamos complementar aqui. Editar o projeto. Aqui, olha. Aqui a descrição. Eu vou usar a mesma. Para vocês. A descrição vocês podem colocar aqui. E também salvar. Vamos adicionar mini aplicativos. Que são isso. Abre uma tela com várias coisas. E-tml, textos. Aí você tem AdSense. Você tem imagens. Slideshow. Barra de vídeo. Enfim. Vamos vir aqui. Em texto, por exemplo. Ela quer falar sobre... About me. Sobre ela. Quem que é ela? Aí eu vou colocar o mesmo textinho aqui. Que eu já estou usando em tudo. É só para dar uma ideia para vocês. De como é. Eu venho aqui. Past. Agora vamos aqui editar o cabeçado. Né? Parte de cima do blog. Você pode adicionar fotos. Fazer o que você quiser. Como eu já selecionei o textinho aqui. Básico aqui. Está selecionado. Eu vou copiar. Depois ela muda. Eu vou apagar esse aqui. Porque aqui eu selecionei completo. Vou repetir novamente. A descrição do blog. Você faz a descrição. Vou usar essa mesma aqui como exemplo. Apenas. Tá? Estou repetindo ele em tudo. É só apagar. Vou fazer. One past. Para visualizar. Olha só. Aqui está. Primeira parte do blog. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Você que é empresário e tem um pequeno ou médio negócio e quer fazer um vídeo banner advertising para a sua empresa, como esses que você está vendo agora, simples, charmosos, de qualquer tamanho, para vender o seu produto, divulgar a sua marca, com uma mensagem simples e objetiva, e ainda poder adicionar ao seu site, o blog, entre em contato através deste e-mail e faça um orçamento. Não importa onde você esteja, se nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, enfim, no mundo virtual, não há distâncias. E uma última notícia. A partir desta semana, a Brasil TV News passará a atender em Los Angeles. Então, esse foi o último jornal BRTV gravado no norte de São Francisco. E se você tem notícias, dicas, sugestões, entre em contato. A gente se vê.